Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Após anunciar as contratações de Mendoza, Messias, João Lucas e Dodi, o Santos agora prioriza a chegada de um novo 10, meio campista pensador que engrene a equipe para o ataque. É nessa posição que o alvinegro praiano pretende gastar um pouco mais para trazer um jogador diferente e que tenha capacidade de mudar o patamar da equipe. O presidente Andrés Ueda está satisfeito com a movimentação do Peixão no mercado e entende que vai conseguir entregar um bom cruco para o Odair já começar a trabalhar visando o início do campeonato paulista. O mandatário sabe que a cobrança da torcida Santista não vai parar, mas pode diminuir em caso de sucesso no futebol. E na tarde desta quarta-feira, dia 14, o Portal de Olho no Peixe trouxe uma exclusiva que um argentino está na mira do Peixão. Trata-se de Nátio Fernandes, que sinalizou interesse em deixar o Atlético Mineiro e negocia com o River Plate. Mas o Peixão quer atravessar o negócio e se movimenta sempre a muito alarde. Mas há sim uma conversa em curso. O Atlético Mineiro topa vendê-lo nesta janela de transferência e pede cerca de 4 milhões de dólares para liberá-lo de forma imediata. Convertendo na nossa moeda, as cifras chegam a 21,3 milhões na cotação atual. Nátio Fernandes tem 32 anos e é um típico camisa 10. Tem boa técnica e resolveria os problemas do Peixão no meio de campo. Campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil pelo Atlético Mineiro, o meia Nátio Fernandes entrou no radar do Santos para a temporada de 2023. Repercutiu o jornalista Lucas Costa em seu Twitter na tarde desta quarta-feira. Mas e na sua opinião, torcedor Peixão? O Santos deve desembolsar 21 milhões e 300 mil reais para contratar o meio-campista Nátio Fernandes? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.